Pronto, a Nath tá pronta. Nath, entra no Discord aí. Galinho, já tá logado, lindão. Vai ser eu mesmo? Vai, paizinho. Caralho. Não, dá ideia. Tá desconfortável. Se tiver, a gente não quer forçar nada não, entendeu? Se não quiser, tá de boa também. Galinho, você não tem escolha não, mano. Vambora. Caralho. Nossa, a restiração dele tá com... Caralho, Galinho. Calma aí, Galinho. Vai dar certo, irmão. Vai dar certo. Ô, Nath. Oi. Quantos anos você tem? Frequocidade. Fala você primeiro. Eu sou novinho, mas só falo depois de você. Perguntei primeiro. Ai, fica difícil. Eu sou mais velha. Quantos? Pode falar. Eu tenho 29. Mais velha, novinha. Você tem algum problema com o Mucilom? Tenho. Dezenove, semana passada. Não, mentira. Sério? Mas eu gosto. Tá, vamos conversar. Tô com o Galinho adicionado aqui. O Galinho tá com o escrito, goza e levanta a cueca. Ai, meu Deus, é ele mesmo. Opa. Peraí que meu lado dá uma travada aqui. Entrou. No stream ainda não, no stream ainda não, no stream ainda não. Eu? Não é pra eu ver não? Não é pra eu ver não? Fechei, fechei. Rondônia, Porto Velho, 29 anos. E tá fazendo o que da vida? Eu sou advogada. Ela é advogada, viu, Galinho? Direito do consumidor. Sabia, Nathalia, que eu tenho um bar? E que muito problema acontece aqui, porque a gente tenta só negar impostos, essas coisas? Seria ótimo ter você por perto. Se não conseguir nada com você, pelo menos seu amigo, eu quero ser. Que isso, cara? Que que isso? Maravilha. Você é advogada, então vou falar um pouco de mim também, né? Eu, na vida, você gosta de Nugget? Ah, Galinho é de louco. Eu tenho esse bar e uma franquia que vende Nugget, mas não é nada interessante isso, né? E quando você vai sair à noite? Você gosta do quê? De bar ou não gosta? Eu gosto de ensaio, porque eu já cheguei na idade de querer ficar muito em casa, né? Eu ainda tô com meus 19 aninhos, gosto muito de sair, porque um dos talentos que eu tenho é dançar. Eu gosto muito de dançar, sabe? Não ironicamente, eu rebolo muito bem. Mas você sairia comigo, não tem problema, né? Eu ia te assistir dançar, não sei dançar não, foi vergonha. Eu te ensino. Mas eu ia ficar feliz de ver dançar. Eu te ensino, já dançou sertanejo? Eu ia me ensinar, não. Claro, mano. Dois pra lá e dois pra cá. A gente dança assim. Caralho, Galinho Brabo, hein, mano? Ou Galinho Brabo, galera? Quentíssimo, mano. O que você escuta? Eu sou eclética. Funk não gosta? Escuto funk também, principalmente quando eu tô na academia. Gosto de treinar. Funk? Ah, você treina também? Maravilha. Tô parada, mas eu treino. Você treina? Sim. Sim, mas em questão da música, eu sou do funk. Só pra você imaginar um pouquinho mais como que eu sou, tem aquele estilo mais travoso, sabe? Eu nunca vi uma foto toda. Por que você mostra uma foto toda pra mim? Eu gosto de manter o mistério. Galinho, quanto você tem de altura? Nath, não é meu ponto forte, mas algumas pessoas acham fofo. 1,62. Mas eu sou um cara muito desconstruído. Sabe, ou eu fico quieto jogando, ou eu não presto nem desculpa. Pode fazer, eu nem tô olhando pro jogo, tô olhando pra sua foto. É, você falou de homem baixinho, né? Agora, pra me descrever mais um pouco também, eu tenho cabelo colorido também, Vi, que na sua foto você acha que era rosa? Seu cabelo é rosa na foto ou eu tô moscando? Não, o cabelo é... é castanho. Caralho, é que eu sou muito daltônico. Não, não importa. Eu vou te fazer uma pergunta boa. Qual a sua forma de amor? De demonstrar amor? Legal. Mano, um beijo molhado na boca e acredito muito no toque. A minha forma de expressar amor é perturbar sim. Ah, você gosta de perturbar? Louca. Qual que é o nome da minha sogra, por curiosidade? Tina. Tina? Bonito. O que você vai fazer? São Paulo aqui é tudo a trabalho mesmo? Não, se eu for pra São Paulo, vou pra assistir esse abelão, porque como eu moro em Londônia, eu não posso... É uma cidade, assim, não é uma cidade pequena, sabe, mas... Você vai morar sozinha aqui? Eu não gosto muito. É tipo Goiânia. Eu moro sozinha em Maringá. Eu vou pra São Paulo só pra fazer as coisas, pra te ver, né? Até que se eu fosse morar sozinha ou dividir a conta em dois é muito melhor, né? Beleza, Galinho. Beleza, família. Não precisa pegar ninguém. Você tem algum pet? Tem, três cachorros. Três cachorros também? Você gosta mais de cachorro ou de gato? Muito mais de cachorro, mano. Eu tenho dois. O nome de um é Tigrinho do outro é Thor. Tigrinho, cara. Cara, eu acho que... Eita! Boa, Galinho. Foi pra você, tá? Boa, Galinho. Bora! Pensando, tipo, porra, eu queria ser aquelas pessoas que ficam cuidando de bicho, tipo, cuida de animais que estão perto da extinção, cuida de onça, de cachorro. Já pensou em cuidar de um galo? Eita! Tô começando a cogitar. Eu sei, eu sei. Tô começando a cogitar. Eita, galera. Temos uma demonstração de interesse? Galera, a gente precisa fazer perguntas picantes pra ele? Natália, você gosta de narguile? Ou deixa desenrolar? Não é um dos seus vícios? Nossa, narguile não, dog. Infelizmente, eu fui. O que eu mais procuro numa mulher, quando eu fantasio ela, é eu fumando um nargas com ela. Não sei por que, mas pra mim, é um bagulho romântico. Eu fumaria um nargas com você. Fumaria um nargas com você. Isso é romântico, galera. Vai, base, Galinha. E como que vai ser o Cruzeiro? Eu tava achando que vocês já estavam indo, eu nem tava assistindo. Tava viajando, achei que o Marquinhos ia sair no Cruzeiro. Mano, eu ainda tô com problema de comprar roupa. Eu já vou até pedir sua opinião. Na sua opinião, o homem de sunga é muito zoado. Porque eu comprei uma amarela, mas... Puta merda, sunga amarela? Mas, tipo, talvez a cor amarela seja meio brega. Eu vou pegar seu WhatsApp depois dessa partida. Aí eu te mando foto pra você ver se é zoada. Me ajuda a escolher, por favor. Você vai mandar pode-sunga pra mim? Se você quiser. Ixi! Bora, minha família! Você sabe o significado do seu nome? Natália? Uhum. Natal. Mano, eu sou muito fissurado com esses bagulhos místicos. E Natália, que eu já tinha visto há um tempo atrás, significa presente de Deus. Bonitinho, né? Caramba! Será que ele deu um alt-tab em Google? Vamos de perguntas salientes mais 18. Nat, como que se inicia um beijo gostoso? Como inicia um beijo? Cara, eu ouvi essa pergunta e eu não sabia responder. Ó, eu vou ficar parada no jogo aqui, mas é o que eu tô imaginando. Mas é porque eu sou meio lerda, pô. Mas, assim, eu acho que o beijo começa a ficar interessante. Aquele momentinho que os dois querem se beijar, sabe? Aí um fica querendo chegar perto, aí o outro não fica. Aí fica olhando e passa a mão. Eu não imaginei, perfeito. Continua. Eu tô parada na bosta aqui, mas continua. Você tá conversando com a pessoa, aí você vai querendo chegar mais perto dela. Você olha pra boca dela. Você fica muito... Você gosta de fazer um charme, né? Tipo, você aproxima, finge que vai beijar, mas aí você volta. Aí você finge... Não, eu tenho vergonha. Também gosto muito desse tipo de beijo, que a gente chega olhando no olho, dá aquela pegada na nuca, puxa a cinturinha. Mas também gosto de beijar com a mão no bolso, acho o bagulho elegante. Não, Galim. Não, cara. Não, cara. E você? O Galim não disse qual bolso? A... A Dali, né? Galera, na hora de dar uma apimentada, perguntas no chat do nosso amigo André Dezica. Ele falou, pergunta pro Galim se tem alguma frase que excita ele. Uma frase, mano? Ou algo específico no canto da orueia. Mano, frase não, mas eu tenho uma zona erógena minha meio diferente, que é meu umbigo, tá ligado? Legal, umbigo não, mano. Eu gosto de toque no umbigo, sim. Pode parecer estranho, a galera vai achar até que é zoeira, mas eu gosto quando coloca um dedo no meu umbigo. É uma curiosidade só. Você tem alguma curiosidade assim, Nath? Cara, não sei, hein? Ah tá, você morde no beijo? Seu mordo no beijo, claro. Tem que ter, né, é essencial. Gosto de dar uma mordida no beicinho, sabe? Puxar a pelinha carnuda pra baixo, dar uma chupada no pescoço. Deixa eu aproveitar que tô morto. Qual que é seu insta, Nath? Eu tenho dois instas, eu vou te passar um pessoal. Acho que é Nath. Aí todo mundo vai pegar. O Vieno te segue, hein? Eita, Vieno! Agora temos um ponto de conflito, tá? Eita, Vieno! Esse jogo ficou 50% menos interessante pra mim agora, tá, Vieno? Cadê o Vieno, hein, mano? Maldito. Valeu pelo sum, hein, dudes? Que história é essa aí de Vieno, Nath? Que história é essa, mano? Caralho, claro, mas toda vez é a mesma história, cara. Toda vez é Vieno, cara. Nath, que história é essa de Vieno? Não só o Vieno, o Shura também? Puta que pariu. Caralho, você conhece os dois mais pilantras que eu tenho no meu círculo social, parabéns. O Shura é uma amiga minha que fala com ele. Sempre assim. E, não, é sério, e o Vieno, eu não falo que o Vieno não gostei de ter no meu Instagram, não. Natália, sinceramente, eu amei te conhecer. Eu entrei pela brincadeira, mas achei você muito da hora. Eu te adicionei no Insta, se você quiser falar comigo. Eu te adicionei. E manda o seu WhatsApp, que eu odeio usar o Insta. Mas muito bom te conhecer, viu? Você é maravilhosa. Caralho, Galinho, cê é aulas, hein, mano? Eu não preciso nem falar, nem perguntar se o Dudu mete, se vai adicionar. Cê mesmo já chega hablando, velho. Joga e joga. Esse aí é o Galinho, viu, Nath? Mano, quero vir aqui, então, pô, nem precisei falar, velho. Cês fez o bagulho sozinha aí. Agradecer o Galinho e a Nath por ter participado do amor. Valeu pela brincadeira. E, Nath, vou ter uma notícia boa pra você. O Galinho tem sua altura. Beleza? Sério? E o pé dele é 42. Era pra ser uma surpresa, tá, o seu Boca Aberta? Quando ela me visse pessoalmente. Muito obrigado por estragar todo o fator surpresa, tá? Não, eu não sei mudar muito a coisa. Valeu, hein, Nath? Nath, mas ele de pezinho pequeno e menor. Tava descredibilizando o guerreiro? Não, eu tô cagando. My bad, my bad. Nossa, mas se eu vêsse ele, ia ser... Eu ia ficar tipo... Como assim? Ia ficar, ué, como assim? Se não era pequeno? Ah, entrou ali. Eu fui querer deixar o guerreiro fortão, mas... E aí, Marquinhos? Chegou a sua vez? Então, vai ter a minha vez, galera? Como que é o esquema aí? Tem que ter, né? Tem que ter? Vambora, então. Qual a posição favorita deles? É sexual, você fala? Eu sou jungle. Ah, é sexual? Ah, é. Acho que é sexual. Ai, caralho. Eu gosto de quatro, mas meu ombro é pequeno, costuma doer. É... Eu sou jungle. 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 Eu sou jungle.